A jovem Celeste Fischbein, de 18 anos, filha de uma brasileira, está entre os mortos no ataque terrorista a Israel. Informação que foi confirmada por um tio dela. Ele foi avisado pelo governo israelense. Segundo informações mais recentes, o corpo de Celeste foi identificado por um exame de DNA. Celeste está entre cerca de 1.400 vítimas dos atentados em território israelense. Até então, essa jovem, gente, estava desaparecida. Havia esperança de que ela pudesse ser uma das reféns mantidas pelos terroristas do Hamas, lá na faixa de Gaza. Celeste nasceu em Israel, mas era filha e neta de brasileiros. Ela trabalhava como babá. Morava num daqueles kibbutz, as propriedades comunitárias agrícolas, perto de Gaza, atacadas pelos terroristas. Nesse momento, ou melhor, nesse mesmo kibbutz que a gente está mencionando, 200 pessoas foram assassinadas. Entre elas, oito crianças fechadas e amarradas dentro de uma sala. E pela primeira vez, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo com uma das reféns mantidas na faixa de Gaza. A gravação mostra Mia Shem, uma jovem israelense de 21 anos. Ela aparece com um braço enfaixado, confirma que está na faixa de Gaza. Misa diz que passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas, mas em respeito à família. Nós não vamos te mostrar esse vídeo. Mia Shem é uma das pessoas que também estavam nessa festa de música eletrônica e que foram sequestradas pelos terroristas há 11 dias. Ao todo, 260 pessoas foram assassinadas naquele festival. O mundo está preocupado com essa emergência humanitária e a gente também está preocupado com os reféns na faixa de Gaza. O Hamas divulgou um vídeo dizendo que os reféns estrangeiros, aqueles que não são israelenses, são apenas convidados. Entre aspas, né gente? Há uma divergência sobre o número de pessoas mantidas nos cativeiros pelos terroristas. Vou mostrar para você algumas dessas imagens do pronunciamento do Hamas. Enquanto o porta-voz do grupo extremista afirma que cerca de 250 pessoas estão com eles, As autoridades de Israel falam em quase 200, 199 pessoas. Não há detalhes sobre o número de civis ou sobre o número de militares nesse grupo. No vídeo, o terrorista também afirma que o Hamas planeja libertar os reféns estrangeiros assim que conseguir verificar a identidade deles. Ou seja, os extremistas manteriam apenas os israelenses, Mariana. Vamos agora às imagens ao vivo, direto da faixa de Gaza. Vamos mostrar, essas são as imagens das agências de notícia, mostrando a porta de um dos principais hospitais ao sul da faixa de Gaza. É o único hospital que ainda consegue ter produtos e suprimentos para atender alguns pacientes. chegam em Gaza cerca de dois pacientes a cada minuto depois do bombardeio. O exército israelense continua fazendo os ataques aéreos contra esse território, mirando os alvos militares. Mas o problema é que o Hamas esconde dentro dos prédios residenciais, em hospitais, em escolas e até em mesquitas, os foguetes e os lançadores em direção a Israel. Essas são as imagens ao vivo, mostrando que tem fumaça, tem bombardeio e a situação continua muito tensa. O território palestino da faixa de Gaza tem sete cidades. É um território de 40 quilômetros por 11 quilômetros. Se você imaginar, ali são 2 milhões de pessoas. Só que um enorme número de refugiados já desceu para o sul do país, até por causa do aviso de Israel de que essa região do norte seria bombardeada. A entrada dos hospitais, você está vendo a imagem ao vivo. Olha como é frenética a chegada das ambulâncias neste hospital da faixa de Gaza e até ontem nós sabíamos que não haveria combustível para os geradores do hospital para manter atendimento. A ONU, a Organização das Nações Unidas e a OMS tentam chegar com medicamentos que estão faltando nessa região, mas não há corredor humanitário, não há cessar fogo e essa é a grande preocupação do mundo nesse instante. Já não há mais sacos para embalar os corpos na faixa de Gaza, já não há mais sacos para embalar os cadáveres na faixa de Gaza. Não há também câmeras refrigeradas, eles usam caminhões de sorvete para manter esses corpos preservados para que a família depois possa fazer um sepultamento. Não há mais condições e o Hamas roubou 24 mil litros de combustível de um depósito da ONU. Um depósito de voluntários tem cinco ou seis depósitos desses das Nações Unidas que são carregados de suprimentos e o Hamas roubou combustível. Combustível que seria suficiente para seis dias de manutenção de um gerador, por exemplo, que faz a dessalinização da água do mar. Eles poderiam ter água potável, poderiam ter água para beber se o combustível não tivesse sido roubado pelo Hamas. Entre esses 200 reféns mantidos pelo grupo terrorista, você está vendo de novo imagens ao vivo da porta de um hospital dentro do território palestino da faixa de Gaza. Entre esses 200 reféns, há muitos que precisam de medicamentos para sobreviver. Há famílias brasileiras em contato com israelenses mantidos reféns aí que dizem que alguns deles, se não tomarem o remédio certo, podem ter uma hemorragia e morrer. Só que um caminhão com suprimentos médicos que chegou na faixa de Gaza, ainda no comecinho desse conflito, também foi desviado pelo grupo terrorista Hamas. E vale dizer que os parentes dos terroristas foram avisados com muita antecedência que a incursão ia começar e puderam deixar por túneis. De longe, você vê nessa outra imagem que também é ao vivo, sinais de fumaça no horizonte, sinais das explosões das últimas horas, bombardeios que não pararam tanto de Israel para a faixa de Gaza, quanto de instalações militares do Hamas no território palestino em direção a Israel. O Hamas manda e envia esses foguetes a partir de Gaza, mas cerca de 20% a 25% deles não alcançam uma altura suficiente e acabam caindo dentro do próprio território palestino. Então, se você fizer um cálculo de 6 mil bombas que foram lançadas, 6 mil foguetes que foram lançados com bombas, e 20% não chegam a atravessar a área dos muros, isso é um número enorme de bombardeio que acaba ferindo os próprios palestinos. O Hamas não tem essa consideração, não é um raciocínio como o nosso aqui no mundo ocidental, não existe a consideração e a maneira de pensar como a nossa. Aí você está vendo as imagens de um tanque, toda a faixa de Gaza está rodeada por blindados e tanques israelenses. Na imagem ao vivo agora há pouco você vê a fumaça no horizonte, né? Aquela fumaça é do último bombardeio, horas atrás. Só no sul de Israel, só no sul de Israel foram 1.040 foguetes que vieram do território palestino, da faixa de Gaza, em direção a Israel. Agora você vai ver como é que foi esse ataque, esse último ataque de perto. Olha a próxima imagem agora, porque o exército de Israel divulgou como é que foram os últimos ataques à faixa de Gaza. Nesse vídeo aí, você está vendo, as tropas israelenses usaram drones para destruir duas instalações importantes. Isso foi agora há pouco, foi nas últimas horas. Que instalações são essas? Um quartel-general do Hamas e também um banco. É uma instituição financeira que seria usada, segundo Israel, para financiar as atividades terroristas. Durante os bombardeios, um extremista acabou morrendo. Do sul, a gente vai também para o norte de Israel, porque o exército israelense também conseguiu destruir algumas instalações. Do grupo extremista Hezbollah, que fica ali na fronteira com o Líbano. Segundo o exército israelense, esses ataques foram uma resposta a um bombardeio do Hezbollah, que atingiu o país desde segunda-feira. E durante os ataques de hoje, quatro extremistas islâmicos foram mortos. Três militares israelenses ficaram feridos. Para evitar que mais pessoas sejam vítimas dessa guerra, mais pessoas civis, principalmente, Israel já ordenou o esvaziamento de 28 comunidades próximas ali à fronteira com o Líbano. Daqui a pouco a gente atualiza as informações ao vivo do norte de Israel por causa desse estremecimento com o Hezbollah. Uma guerra que a última vez aconteceu em 2006, pode se repetir em proporções catastróficas para todo o Oriente Médio. Então, vamos lá.